Vou até CD1 pra escutar essa Essa é no pique da Frozen Só coro paz gostosa Atura ou surta É o Celialata meu irmão Fudeu! É o Celialata tá mandando e vai pra todas as novinhas O Celialata tá mandando e vai pra todas as novinhas Ô pai novinha, ô pai novinha Para de frescura, eu te dou vazia e tu sarra na minha Para de frescura, eu te dou vazia e tu sarra na minha Sarra, sarra na minha, sarra, sarra na minha Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar macacetando no meu peru Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar macacetando no meu peru Fudeu! Muito amor, muito carinho Sinto na piroca, bem devagarinho Bem devagarinho, bem devagarinho Sinto na piroca, bem devagarinho Sinto, 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 bem devagarinho Sinto, 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 bem devagarinho Sinto na piroca, bem devagarinho Sinto, 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 bem devagarinho Sinto, sinto, bem devagarinho Para de frescura, eu te dou baseada e tu sarrar a minha Para de frescura, eu te dou baseada e tu sarrar a minha Aê Davidson do beat, famoso camisa atrás do Barça Vai segurar As ideias é isso mesmo, parceiro Uns falam não sei o que, outros falam não sei o que lá Mas, tico, conta essa história pra você Fui bolar um babulho aqui A vozinha porra, mano Eu sei lhe a lata, tá mandando e vai pra todas as novinhas Eu sei lhe a lata, tá mandando e vai pra todas as novinhas Ô pai, não vinha, ô pai, não vinha Para de frescura, eu te dou baseada e tu sarrar a minha Para de frescura, eu te dou baseada e tu sarrar a minha Sarrar a minha, sarrar a minha Que mulher gostosa, toma no cu, então vem fumar Sentado no meu peru Fudeu! Muito amor, muito carinho, sinto na piroca Bem devagarinho, bem devagarinho, sinto na piroca Sou mulher, para de frescura, eu te dou baseada e tu sarrar a minha Para de frescura, eu te dou baseada e tu sarrar a minha Elemental Tatu, é o mais brabo do Recife Não tem jeito E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.